Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, para depender do horário que você esteja assistindo, mais uma aula do curso aberto de Direito Ambiental da Universidade Federal da Bahia. Deixa eu agradecer a cada um de vocês. A gente fez uma comemoração na última aula, eu sei que vocês já assistiram, viram e colaboraram, porque foi surpreendente, a gente bateu todos os recordes possíveis, fiz até uma postagem, como prometido, lá no Instagram, para agradecer a cada um de vocês. Dizer que a gente já está indo para a terceira temporada, e a terceira temporada é momento de inovar, está dando certo, funcionou o projeto, vamos em frente. Então, é tempo de inovar, é tempo de se desafiar, eu botei isso até lá, é de inventar, se reinventar e mudar. E eu vou contar para vocês o segredo, entendeu? Não tem aquele livro lá, o segredo, vou contar o meu segredo. E hoje eu trouxe um grande amigo para dialogar um pouco com vocês sobre como é que a gente está se reinventando, pensando, buscando equilíbrio e empatia ao decorrer dos anos. Então, vocês vão ver, vai ser uma aula espetacular, é muito conhecimento, aproveitem para perguntar, aproveitem para tirar suas dúvidas, porque o Marco Jaquino, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ele tem muita coisa para passar, entendeu? Mas, antes de tudo, eu vou fazer a tríade de todo professor e youtuber. Agora, professor e youtuber, influenciador, seja o que for, o mundo mudou. Então, para se adaptar a esse mundo, eu vou dizer que aqui embaixo, você está vendo aqui embaixo? Não esquece de fazer seu comentário. Diz que gostou, fala o que é que você quer ver, dá a sua opinião, compartilha com os colegas, entendeu? É importante porque, quanto mais pessoas, mais a gente replicar esse conhecimento, mais a gente vai buscar o equilíbrio e a empatia e vai espalhar o yoga pelo mundo. Então, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo e, gostando, dá o like. Agradece aí. Pô, professor, foi legal. Os convidados, eles estão vindo de forma totalmente gratuita, totalmente empática para lecionar para cada um de vocês aqui, seja de qualquer lugar do Brasil. Então, faz isso. A gente também é humano, não é? Então, agradece também. Professor, pô, sua aula foi legal. Pô, Marcos, valeu. Foi muito bom. É importante. E a gente bateu na última aula. Essa aula tem mais. Deixa eu ver aqui o dedo. Acertei novamente. Está vendo aqui? Só é clicar aqui que você se inscreve no canal. Batemos os mil. Já temos mil e vinte até eu iniciar a aula de hoje. E eu acho que até o final dessa terceira temporada, a gente já vai ter um número bem significativo, ainda mais significativo do que no início da temporada. Então, deixo agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelo respeito e pela confiança. Tá bom? Lilian, direto da França. Lilian comprou um fone novo, parecido com o do professor. Você vê como é. E vai falar um pouquinho com a gente hoje. Liga o microfone, Lilian, para mim, por favor. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas, os ouvintes. Boa noite para essa aula. Muito interessante. E um momento de relaxamento, um momento de reflexão, né? Nesse nosso estudo. É, meus alunos pediram, viu, Lilian? Eu também estou achando você mais tranquila. No início, você estava mais tensa nas primeiras aulas. Lógico, professor. É, agora eu estou achando você... Eu estou achando até lá no grupo com os alunos, entendeu? Faz parte. Eu acho que esse desafio da gente é importante, entendeu? O Marcos, ele fala em aula assim, ó. Cada um faz o seu possível. E se você quiser se desafiar um pouquinho, faz mais de um pouquinho, só para desafiar um pouquinho, para ver se você consegue, entendeu? E a força de fazer um pouco a cada dia, Lilian. É importante. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Vamos nessa. E eu vejo você daqui a pouco, porque eu vou te chamar o Marcos para cá, tá bom? Aliás, vamos nós dois chamar o Marcos? Deixa eu botar ele aqui do meu lado. Oi, deixa eu chamar o mestre, professor. Oi. Marcos Jaquino. Um dos grandes nomes do Yoga brasileiro. Daqui da Bahia é o grande nome. Vem orientando, promovendo. E uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, Marcos, é que você também forma, né? Você também é formador de novos professores. Então, deixa eu lhe agradecer de estar aqui com a gente. Dizer que essa aula, ela é para graduação, pós-graduação, mestre e doutorado. Temos mais de 120 alunos que assistem ao vivo gravada a aula. Mas estamos todos aqui agradecendo e querendo te ouvir. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tagore. Muito obrigado, Lilian. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto bastante honrado, especialmente numa matéria como essa, né? Tão importante, tão necessária, né? O professor Tagore é um grande amigo aí. Então, agradeço pelo carinho. E é muito bom poder contribuir com o conteúdo que a gente tem uma paixão, né? E quando eu estava ouvindo aqui vocês falando, já dá vontade de assistir a aula, né? Vocês são muito apaixonados pelo que fazem, dá para sentir mesmo com esse pouco tempo. E é isso. Eu sou uma apaixonada pelo yoga. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Vou falar um pouco sobre o yoga. E a importância de conteúdos como o yoga, como o direito ambiental, como a educação socioambiental. Tanta coisa importante que a gente... Que hoje tem cada vez mais espaço, né? E esse espaço é simplesmente crucial para as nossas próximas décadas. A gente, sem exagero, pode até dizer, até para a existência do próprio planeta e do ser humano. Não é exagero hoje falar dessa forma, né? Bom, e eu gostaria de... Com vocês ainda na tela, se possível, eu gostaria de propor a todos que estão... Nós temos já pessoas ao vivo nesse momento, correto? Eu gostaria de que a gente pudesse tirar três minutinhos para fazer uma pequena experiência com o yoga. Três minutinhos apenas. Para que a gente possa sentir um pouco, na prática, pelo menos, criar, estabelecer uma relação com o que a gente vai falar depois através dos slides. Talvez faça mais sentido ainda do que a gente vai ouvir nos slides se a gente puder experimentar mesmo o que minimamente o que a gente pode aqui trazer para vocês. Tá bom? Então, eu vou propor a seguinte dinâmica. Que a gente possa sentar numa cadeira onde vocês estiverem. Usar o apoio dos pés no chão, né? Para ficar estável. E eu vou propor que vocês fechem os olhos agora. E quem estiver em casa também, feche os olhos. Se dá isso de presente. Se por acaso você estiver deitado, por acaso assistindo a aula, pode ficar deitado. Mas se você estiver sentado numa cadeira, sentada, deixe como prioridade o apoio dos pés no chão. E aí fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente interfere num canal muito poderoso de estimulação sensorial, que é a visão. A gente consegue sentir um pouco mais, perceber, experimentar o que acontece da pele para dentro. Isso, vocês vão ver, tem muito a ver com o que a gente vai chamar de yoga. Essa experiência interna. Com os olhos fechados, faça uma respiração profunda pelas narinas. Experimente agora soltar o ar bem devagar pela boca, fazendo com que o ar saia um pouco mais devagar do que o tempo da entrada. Então o ar vai entrando pelas narinas, vai saindo pela boca, você pode até produzir um pequenino som na hora da retirada do ar pela boca. O ar entra pelas narinas e vai saindo pela boca. Agora deixe a sua respiração absolutamente livre, natural, porém mantenha os olhos ainda fechados. É natural que exista uma pequena dificuldade em ficar imóvel no primeiro momento, mas vamos tentar. E comece a prestar atenção nos seus pés, sem precisar se mexer. Observe o que pode relaxar em relação aos pés. Perceba se existe alguma musculatura enrijecida, contraída, nesse momento desnecessariamente. E você vai subindo um pouco mais com a tensão, mesmo com os olhos fechados, e vai localizando as pernas, tentando relaxar também as pernas. Vai chegando nos joelhos, destensionando os joelhos, relaxando as coxas, observando o apoio das coxas sobre a cadeira, relaxando a musculatura glútea, relaxando a cintura. A respiração, nesse momento, absolutamente natural. Você vai observando o tronco agora, tentando relaxar um pouco mais as costas, os ombros, os braços. vai deixando que o relaxamento se estenda até os antebraços, as mãos, cada um dos dedos das mãos. E agora começamos a dar atenção ao rosto, relaxando os músculos próximos da boca, relaxando as maçãs do rosto, os olhos. A gente até cita o fundo dos olhos. E é natural que a testa fique um pouquinho mais lisa, pela fisionomia mais relaxada. E tudo isso que você observou por partes, tente agora observar por meio do corpo como um todo, pois é assim que ele se apresenta, um todo. Então observe dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Perceba agora como está o seu ritmo respiratório, a maneira como você respira. E agora eu vou deixar vocês em silêncio por um breve instante para que vocês possam perceber esse estado de aproximação com você mesmo, com você mesmo. Observando eventos internos como respiração, pensamentos, e a proposta agora é que você abra os olhos com calma, bem devagar, fazendo uma reconexão com essa realidade objetiva, o local onde você está, enxergando melhor as cores, os detalhes, os tons. Muito bem. E aqui a gente terminou uma pequenina prática, bem pequenininha, de interiorização, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, o professor Tagore, sobre o yoga. E, professora Guilherme. Deixa eu agradecer, agradecer ao Marquinhos, e dizer para você que está assistindo, aproveito o Marquinhos aqui. Ele tem tanto conhecimento, então, me lembro, só vou dizer uma coisa para vocês, eu me lembro que, de certa feita, eu fui para a África do Sul e conversei com ele assim, Marquinhos, fui para a África do Sul, falei sobre apartheid, agora eu fui já quase uma dezena de vezes lá na África do Sul, indo para a Índia, indo para o Butão, o Nepal. É tanto conhecimento que Marquinhos tem para trazer, que a gente vai ficar aqui só para escutá-lo, eu vou deixar você, Marquinhos, agradecendo desde já, e a gente vai para o backstage para te escutá-lo. E, Marquinhos, aqui eu sou seu aluno, viu? Eu também. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Muito bom. Bom, então, um grande prazer estar aqui com todos vocês, e a gente vai falar sobre yoga, equilíbrio e empatia. Yoga, equilíbrio e empatia. A gente tem um diálogo muito possível, muito compatível, uma associação muito possível e muito coerente dessas três palavras. Yoga, equilíbrio e empatia. Bom, eu vou passar aqui para vocês, no próximo slide, primeiro, o que a gente aprende muito com essa cultura oriental, é agradecer, agradecer pela vida, agradecer por termos amigos, e agradecer hoje aqui, não só pela amizade, mas pelo convite de poder estar aqui transmitindo o conteúdo, e agregar, acrescentar um pouco mais em termos de informação, para que as pessoas se aproximem dessa disciplina tão incrível que é o yoga. Bom, eu vou falar rapidamente de mim, eu sou professor de yoga, sou aqui de Salvador mesmo, a minha primeira prática de yoga foi em 1989, e muitas vezes pessoas agitadas dizem assim, ah, não, eu não consigo fazer yoga não, porque eu sou muito agitado. Bom, esse é um bom motivo para fazer yoga, justamente porque você pode ser uma pessoa agitada, o yoga pode lhe ajudar a ser uma pessoa menos agitada. A agitação continuada, ela traz alguns prejuízos, especialmente em médio e longo prazo, né? E eu também sempre fui uma pessoa mais agitada, mas fiz a minha primeira prática em 1989. Quando eu saí da primeira aula feita aqui em Salvador mesmo, a sensação que eu tive era que o mundo tinha freado, né? Alguém freou o mundo, né? E eu falei, nossa, que engraçado isso, que estranho, né? Foi uma paixão, foi uma paixão a primeira experiência. Dez anos depois, eu fiz um curso de formação no Rio de Janeiro. No mesmo ano, imediatamente após a minha formação, eu decidi abrir uma escola de yoga, e a partir daí, eu passei a trabalhar exclusivamente com yoga, dando aulas, e fazendo alguns trabalhos também associados ao ensino do yoga. Em 2008, eu fiz a minha primeira viagem para a Índia, e aí foi uma outra paixão conhecer esse país, né? Que no primeiro momento, quando eu cheguei na Índia, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque é tudo muito diferente, eu vou contar um pouquinho dessas experiências para vocês, o Taguara me pediu para falar um pouco também. Mas foi uma outra paixão. E de 2008 até 2020, até o dia 7 de março, quando eu voltei da última viagem para a Índia, antes da pandemia, eu já tinha ido 23 vezes para a Índia, 23 vezes para a Ásia, sendo 17 vezes para a Índia, 6 para o Butão e 6 para o Nepal. Então, são lugares que eu gosto muito de ir para conhecer a cultura, entender o raciocínio, a maneira de pensar desse povo, tem muito a acrescentar para a gente, muito mesmo. E eu gosto sempre de abrir um parênteses aqui, muitas vezes a gente diz, olha, o pessoal no Oriente, o Oriente está certo, o Ocidente está errado, eu não acho isso não, não acho isso não. Acho que a gente tem muita coisa maravilhosa no Ocidente, muita coisa maravilhosa no Oriente. Então, ao aprender com os indianos, com os asiáticos, isso não significa que a gente precise substituir tudo que a gente tem aqui no Ocidente, tem muita coisa boa aqui, mas eu diria que são visões de mundo que podem ser complementares e fazer com que a gente tenha uma visão global ainda melhor. Eu também trabalho como coordenador de formações em Yoga, eu coordeno a capacitação em Yoga da nossa escola Yoga Bahia aqui em Salvador e também programas de educação continuada para professores de Yoga. Eu trabalho também com textos tradicionais indianos no suporte à tradução e revisão de alguns textos, especialmente do inglês para o português. E em 2020, eu coordenei junto com a equipe de professores e com a ajuda de uma equipe de professores, a primeira formação em PICS, em práticas integrativas na modalidade de Yoga com a carga de 240 horas e com a certificação expedida pelo Yoga Bahia e pelo Instituto de Carvalha Dama. Foi um curso muito importante e que fez com que quase 40 servidores do Estado se formassem e hoje eles estão aí, já muitos deles, atuando, especialmente na atenção, na saúde, e nos seus diversos cenários e ambientes. muito bom. Então, isso aqui é só para falar um pouquinho de mim. Eu faço isso, eu vivo o Yoga desde então, em 1999, com exclusividade. Bom, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em relação ao Yoga é viajar para aprender um pouco realmente com essa cultura. E aqui tem uma imagem da Índia que mostra um pouco de um aspecto da Índia, um aspecto que, em princípio, quando a gente chega e diz, meu Deus, isso aqui é uma loucura. E realmente é muito intenso, né? A Índia é um país muito intenso. Tudo na Índia é muito intenso, né? As cores, os cheiros, tudo isso é muito destacado. Aqui vocês estão vendo na imagem à esquerda que a gente encontra muito. Agora está, isso está caindo um pouco, especialmente nas cidades grandes. Mas até pouco tempo, praticamente todo caminhão tinha atrás uma placa. Buzine, por favor. Então, a Índia é o lugar da buzina, é um lugar de muita gente. No censo de 2018, a Índia contabilizava 1 bilhão 385 milhões de pessoas, né? Então, quase seis vezes, um pouco mais de seis vezes a população do Brasil numa área que é bem menor, né? Então, um exemplo também, uma coisa que a gente aprende muito lá na Índia, é que é possível dividir espaço, né? Que é possível lidar com situações que, muitas vezes, aqui na nossa percepção, a gente teria um pouco mais de dificuldade, e existe uma atitude para lidar com situações até mesmo de divisão, de compartilhamento de espaço, que faz a gente aprender muita coisa também lá na Índia. Bom, mas a Índia é conhecida mundialmente, né? Como o país relacionado à espiritualidade, né? O país das religiões, o país da espiritualidade, e isso é realmente bastante verdadeiro. esse povo tem uma relação muito forte com a religião. Lembrando que na Índia a gente tem hindus, mas a gente também tem muçulmanos, a gente tem várias religiões, né? A gente tem a religião cristã também na Índia, né? Quando a gente fala em religião indiana, a gente já pensa sempre em hinduísmo, porque realmente a religião é predominante lá, né? Mas a gente tem o jainismo, a gente tem o budismo, o cristianismo, né? E a Índia tem essa relação com a religião e com a espiritualidade muito destacada, né? Obviamente, a gente eventualmente ouve alguma notícia da Índia que não é lá das melhores, né? Isso acontece, e o pessoal chega a questionar e dizer assim, ah, não, tá vendo? Isso aqui, eu sabia que a Índia não era essa maravilha toda, né? Porque às vezes a gente vê notícias horríveis também vindo de lá. Mas eu garanto a vocês, quem já foi à Índia sabe do que eu tô dizendo. A predominância lá da convivência é realmente muito inspiradora e mostra que existem fundamentos lá que podem servir de inspiração pra gente. E eu acho que é por isso que quem vai pra Índia e gosta, tem saudade, tem vontade de voltar pra Índia. Bom, esse é um povo que tem uma relação muito forte com as tradições, com as tradições, com hábitos que se perpetuam muitas vezes há séculos, muitas vezes há milênios, né? E a Índia respeita muito as tradições, né? E aqui nós temos uma imagem de uma mulher à beira, às margens do rio Ganges, né? Que é um rio sagrado, tradicional, né? E é engraçado que quando a gente tá na Índia e a gente tá levando um grupo, eu levo grupos pra conhecer a Índia, né? Muitas vezes, quando a gente tá perto do rio Ganges, e o pessoal pergunta um dos simbolismos do rio Ganges, né? E a gente diz, olha, tem vários, um deles é o rio Ganges como sendo a mãe, né? O aspecto maternal relacionado ao rio Ganges. E aí alguém pergunta, ah, sim, como se fosse a mãe, né? A gente tem que dizer dentro da nossa mentalidade, é, como se fosse a mãe, né? Mas, na verdade, pra eles, não. Pra quem tem uma relação mais forte com a cultura, é a mãe, entende? Não é como se fosse. É a mãe. E isso faz diferença na maneira como você vai perceber a relação com o rio Ganges, com os Himalaias, com os símbolos, né? Que fazem parte de um universo mítico muito valorizado e muito forte nessa cultura. Bom, e aí eu tô trazendo essas informações da Índia, aqui nós temos também um personagem, né? Que a gente encontra muito frequentemente em cidades sagradas na Índia, e muitas vezes até nos centros urbanos, né? Que são as pessoas que renunciam num dado momento da sua vida a tudo pra se desenvolver, pra se dedicar à espiritualidade, né? A realização espiritual. Pra atingir um estado de consciência, né? Que espera-se conseguir através de disciplinas. Muito bem. E o Yoga é uma das disciplinas, né? Utilizadas pra que a pessoa possa atingir um estado de consciência, um estado de plenitude, né? Então, por isso que a gente tá trazendo essas informações pra poder dar um pouco mais de embasamento pra falar de Yoga. Acho que não é surpresa pra grande maioria que o Yoga tem a sua origem na Índia, né? E o Yoga vai nascer na Índia sendo uma disciplina essencialmente espiritual. Ou seja, uma disciplina que faz com que você possa se entender como ser, né? E o Yoga busca, através da experiência prática, responder essa pergunta. Quem de fato realmente eu sou? Quem eu sou de fato? Qual é verdadeiramente a essência? Qual é a natureza do meu ser verdadeiro, né? O Yoga é uma forma de se responder essa pergunta. Mas não a resposta teórica. Os textos citam a importância de se praticar. e eles acreditam que é possível ter uma experiência prática pra que você possa se aproximar de você mesmo. Pra que você possa entender, vamos falar agora numa linguagem mais viável pra o nosso cenário aqui, moderno e ocidental, pra que você possa entender a cada experiência com a prática do Yoga um pouco mais sobre você. Pra que você possa acessar um pouco mais sobre você. Pra que você possa sentir um pouco mais o que você é. Então, o Yoga é uma experiência que está relacionada com esse conhecimento do ser. E na Índia, algumas pessoas fazem isso de uma forma tão intensa ao ponto de renunciar absolutamente tudo. Obviamente, essa não é a nossa proposta aqui num cenário diferente, numa cultura tão distante. As adaptações são, obviamente, necessárias para se usar isso. Bom, a gente está aqui num ambiente acadêmico e a gente sabe que quando a gente faz estudos a gente se guia pela literatura. E o Yoga ele deixa um legado literário, mas um legado literário bastante diverso. Existem registros de uma cultura, de um gênero literário chamado hinos védicos que acredita-se que existiu na Índia desde 1500 antes de Cristo até mil, mais ou menos, foram desenvolvidos esses hinos védicos. É um gênero literário bastante antigo e oral. Então, o Yoga vai deixar como legado literário um grande corpo de conhecimento que foi inicialmente transmitido oralmente, de boca a ouvido, através inicialmente de hinos, momentos, em momentos posteriores através de versos, através de cantos, é muito comum aqui no Ocidente a gente conhecer uma escritura hindu muito popular chamada Bhagavad Gita, que significa a canção de Bhagavan, a canção do Senhor, que é em forma de canto, onde é passado um conhecimento muito importante, um conhecimento espiritual. Então, essa tradição literária foi organizada muito nesse sistema de transmissão oral chamado de parar de boca ao ouvido, depois os manuscritos, depois os livretos, e aí as coisas foram se perpetuando. Mas a gente, para entender bem, entender o que é Yoga, a gente se orienta por essa literatura, porque se a gente não se orientar por esses conteúdos que hoje estão disponíveis e cada vez mais disponíveis, o Yoga também, ele corre o risco de ficar sujeito à opinião de qualquer um. E hoje a gente vê isso nas redes sociais, na internet, existem tantas coisas tão diferentes sobre Yoga que a gente fica perguntando e finalmente, o que é Yoga então? Nos últimos anos apareceram algumas coisas muito curiosas, como Yoga com cerveja, Yoga nu, Yoga com cabras, Yoga com cachorros, bom, aí o pessoal começa a inventar muita coisa e isso acaba gerando uma grande confusão para quem quer começar, para quem dá aula também, às vezes, isso vai gerando uma série de confusões. Para a gente não ter dúvidas, a gente se orienta pela literatura tradicional indiana. A palavra Yoga, ela vem de uma raiz verbal, yud, que significa unir, untar, juntar, é um substantivo masculino e quando a gente fala em Yoga, as pessoas dizem logo, Yoga é união. Bom, isso em alguns textos é verdade mesmo. se fala em textos tradicionais que Yoga é a união da sua essência individual com uma essência coletiva, vamos dizer assim, do ser individual com o ser maior, uma união na nossa linguagem aqui, deixando bem claro que isso não é destacado exatamente dessa forma, é como se fosse a união do homem, do ser humano, com a divindade. É nesse sentido que Yoga é definido como união. Bom, mas eu vou trazer para vocês, eu não poderia trazer muitas definições, existem muitas definições sobre Yoga em vários gêneros interários diferentes, em vários textos diferentes, e essas definições começam em aproximadamente mil anos antes de Cristo e se estendem até textos do século XVIII, do século XVIII após da Era Cristal. Então, nós temos um vasto período, um período muito dilatado de produção literária indiana, onde a gente vai encontrar, mesmo que de forma diferente, de formas diferentes, definições sobre Yoga, mas todas convergindo, mostrando o Yoga sendo uma disciplina espiritual, uma disciplina para que a pessoa que aplique, ela possa se acessar, ela possa conhecer a sua verdadeira natureza que os antigos suspeitavam que seria divina. Então, eu vou para dentro para poder conhecer isso que eu tenho dentro de mim, que é especial, que é divino dentro da nossa linguagem aqui. Então, eu trago para vocês aqui uma definição que é considerada pelos estudiosos, uma das mais antigas definições sobre Yoga. Olha só que interessante, vai dizer assim, quando cinco órgãos dos sentidos se assentam junto com a mente e o intelecto já não se expressa, inicia o que eles, os sábios antigos, chamam do mais alto estágio, o caminho supremo. O firme controle dos sentidos eles chamam de Yoga. E esteja atento, pois o estado de Yoga aparece e desaparece. Quem já fez uma aula de Yoga sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente acaba zen, né? Opa, tudo, maravilhoso, mas depois vai para casa, pega o ônibus, pega o carro, e aí começa o celular a tocar e a gente sai daquele estado, né? E essa definição antiquíssima está dizendo que Yoga é um estado que vai aparecer quando os sentidos começam a se assentar, a tranquilizar, começam a acalmar junto com a mente. Então, eu preciso me abstrair do efeito potente dos sentidos. por isso que a gente sugere que na prática os olhos sejam fechados, que a gente fica imóvel na maioria das posturas, para quê? Para desestimular. E a partir desse desestimulo, eu consigo sentir melhor o que de fato está acontecendo comigo, o que de fato passa pela minha mente, o que de fato as minhas falas, os conteúdos relacionados ao que circula por dentro de mim. Então, essa é a ideia central em torno do Yoga, um caminho que é para dentro e para ser para dentro eu preciso me desconectar um pouco de fora. Talvez vocês, até alguns de vocês digam, mas não é bem isso que eu vejo às vezes nas redes sociais. É verdade, gente, existe muita coisa infelizmente disponibilizada que não faz nada para dentro, é muito para fora. Então, isso a gente considera uma maneira inadequada de se aplicar à prática do Yoga, já que a literatura mostra claramente que o caminho deve ser feito para dentro. Mas para fazer isso, como é que o Yoga pode fazer você ficar mais para dentro? Existem várias maneiras de se praticar Yoga. Nem todas as tipologias tradicionais indianas usam os mesmos recursos ou usam os mesmos instrumentos, os mesmos auxiliares, vamos dizer assim. Então, isso varia bastante a depender do tipo de Yoga tradicional. Mas eu vou mostrar para vocês alguns recursos que são mais comuns, especialmente aqui no Ocidente. Então, nós temos os asanas. Os asanas são as famosas posturas do Yoga. É muito comum a gente encontrar aqui no Ocidente práticas de Yoga contendo posturas variadas. Essas posturas, gente, são caminhos para que a gente possa quietar a mente. Elas não devem estimular a gente. Elas devem ser posturas que acalmem a gente, independente da forma que você adotar com o corpo. Então, aqui já vai uma dica para quem buscar Yoga. Yoga não pode ser forçado. Se você usar o seu corpo e forçar, você está produzindo uma resposta excitatória, bastante diferente disso que a gente viu aqui na nossa definição importante sobre Yoga. Então, as posturas são diversas, elas vão atuar no corpo, vão liberar tensões do corpo, isso é uma resposta secundária, mas o grande objetivo é que você possa se estabelecer parado, parada, para fazer esse trajeto interno. Uma outra técnica que o Yoga usa bastante é o controle da respiração. Existe uma técnica chamada Pranayama, esses são nomes sânscritos, a Asana, Pranayama, são nomes sânscritos, sânscritos, faltou aqui um parêntesesinho, e é o controle da respiração. Os textos antigos já tinham a consciência de como seria difícil controlar a mente simplesmente pela vontade de controlar. A gente sabe muito bem como é difícil controlar a mente. Quando a gente está inquieto, quando a gente está com insônia, quando a gente está pensando coisas que a gente não gosta de pensar, não adianta a gente dizer, para de pensar isso, não adianta, a mente não obedece. E os antigos também tinham esse problema de tentar controlar a mente, mas, obviamente, eles perceberam que a respiração poderia ser uma via muito efetiva para interferir nos estados da mente. Existem textos que dizem assim, como a Rata Pradípica, que é um texto importante do século XIV, vai dizer no seu segundo capítulo, enquanto a respiração estiver irregular, a mente estará instável. Então, é necessário controlar a respiração para obter o controle da mente. Então, se eu respiro de forma mais lenta, eu induzo a minha mente a um estado mais calmo. E existem várias técnicas no yoga, várias técnicas nesse grupo chamado Pranayama, que farão com que esse trabalho, essa influência entre respiração e mente, ela aconteça. Bom, existem outras técnicas também, várias técnicas, e o yoga é baseado especialmente em técnicas mais internas, mais paradas ainda, como as técnicas de concentração, meditação, e técnicas que na literatura eles vão chamar de técnicas de união, onde você se aproxima de algo maior a partir dessa experiência. Mas tudo bem, vamos ser mais talvez modestos, vamos pensar em técnicas de concentração e meditação, que consiste em técnicas onde você consegue exercer algum tipo de controle sobre a atenção, para que você não se distraia, então você treina a capacidade de não se distrair. Por que isso? A nossa mente naturalmente é levada para cenários diferentes, a gente sabe muito bem disso. muitas vezes eu estou aqui no presente pensando em uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, ou seja, onde está a minha atenção? Está lá no passado. E quando eu penso em coisas do passado, eu trago ou as alegrias ou as tristezas, a depender do que eu esteja pensando. Isso gera um custo emocional. Tem pessoas que vivem com o passado na mochila de manhã de tarde e de noite. Isso pode gerar um custo muito grande emocional. de uma outra forma, a gente pode pensar também em pessoas que nunca estão no presente, estão sempre estimuladas a pensar no que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, nas minhas férias, no futuro. E a preocupação tem muito disso, dessa inventividade que a gente vai bolar para o futuro. Muitas pessoas vivem sempre preocupadas, acreditando que vai acontecer alguma coisa, ou seja, não aconteceu, mas você já está vivendo uma coisa que você acredita que vai acontecer e isso pode gerar também sofrimento e ansiedade. E aí vem o yoga e diz assim, tente sincronizar a atenção no momento presente. Bom, isso é fácil? Não, não é muito fácil, especialmente numa sociedade que anda distraindo a gente bastante pelo excesso de estimulação. Não é fácil, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E o yoga tem várias técnicas, vários meios para que a gente possa ter o que a gente vai chamar aqui de tônus atencional, desenvolver a capacidade de manter, ter uma certa governabilidade, uma certa governabilidade sobre a nossa atenção. Então, o yoga tem recursos, técnicas de concentração, de meditação, de controle da respiração, postura. No cenário moderno, nós usamos também um momento deitado onde a gente faz técnicas de relaxamento para poder tirar um pouco dessa pressão muito grande que a gente vive, relacionada ao que a gente chama de estresse. tudo isso para criar uma condição onde você possa se entender um pouco mais. E muitas vezes, pela ansiedade, as pessoas começam a praticar yoga e já querem entender tudo sobre elas mesmas, já querem resultado rápido. Já tem uma coisa errada aqui, a gente está numa disciplina que a gente não é compatível com a pressa. Então, toda vez que você sentar para fazer yoga, se você já faz ou se você vai fazer, aprecie, deguste aquela experiência que é única, porque você não estará sujeito às variáveis do seu dia como naquele dia. Então, cada experiência é uma experiência única. Cada experiência é uma forma, é uma oportunidade para você fazer um pequeno acesso e entender um pouco mais sobre você. bom, e o que o yoga tem a ver com o direito ambiental, o que o yoga tem a ver com essa urgência que nós temos de olhar para o meio ambiente, para a sociedade, para as pessoas, esse cenário que a gente vive caótico, que é mundial, gente, não é só no Brasil, é mundial, e o que o yoga tem, como é que o yoga dialoga com isso, especialmente por uma coisa que nós vamos chamar aqui de sensibilidade, ou seja, o yoga ele não é definido como sendo, não é sinônimo direto de sensibilidade, o yoga na literatura tradicional ele está associado a uma fusão que o indivíduo vai fazer com o divino, está diretamente na tradução a isso, mas o yoga nesse processo de fazer você mergulhar para dentro, ele vai lhe sensibilizar sobre a sua verdadeira natureza, isso lhe torna mais sensível sobre você mesmo, inevitavelmente essa experiência de autossensibilização lhe faz retornar para o dia a dia, para as suas relações familiares, para a sua relação de trabalho, para a sua visão de vida em relação aos animais, em relação aos seres humanos, em relação à ecologia, faz você olhar isso com outro olhar, o yoga na tradição indiana é considerado uma das visões sagradas, um dos sistemas filosóficos, só que através da experiência prática esse entendimento é obtido, um dos seis sistemas filosóficos para você compreender a própria existência, e isso é feito a partir do momento que você se sensibiliza a partir dessa interação com você mesmo. Então, a gente pratica para viver melhor, para olhar para esse mundo de outra forma. É muito provável que alguns de vocês, com o simples exercício que a gente fez que durou quatro minutos, tenham voltado em apenas quatro minutos com um pouquinho de diferença. Então, é sobre isso que a gente está falando, é a gente poder fazer isso de forma regular, aguçar essa sensibilidade para voltar para o mundo com a sensibilidade mais aguçada, para a gente poder fazer melhores escolhas, fazer melhores escolhas, para a gente poder votar melhor, para a gente poder comer melhor, para a gente poder cuidar melhor, para a gente poder interagir melhor, para a gente poder consumir adequadamente, não consumir desnecessariamente, porque tudo isso tem relação com o impacto que a gente vai produzir na sociedade e no planeta de uma forma geral. Bom, eu trago aqui para vocês uma imagem da natureza, uma imagem da natureza, e muitos textos indianos são belos, existem textos da era cristã, que são textos de uma cultura muito especial indiana, chamada de tantrismo, e eles dizem muitas vezes, tudo que existe manifestado, tudo que foi criado por algo que é supremo, está dentro de você também. então a prática do yoga faz você ver que faz você chegar à conclusão de que existem muitas coisas especiais dentro de você e existem mesmo, todo ser humano tem muita coisa de especial dentro de si, muitas vezes não existe o investimento, o tempo para você poder fazer um pouco mais esse contato e poder saborear coisas boas, coisas especiais que você tem. E esses textos dizem, tudo que existe belo dentro, existe, desculpa, tudo que existe belo fora, existe dentro de você. O que você não encontrar dentro, você não vai encontrar em lugar nenhum. Aqui nós temos uma outra imagem que é muito bonita, um pequeno índio abraçando uma árvore, e muitas vezes a gente passa e não consegue entender por que está abraçando uma árvore, porque a árvore é um ser, é um ser. mas quantas pessoas não conseguem ver uma árvore como um ser? Quantas pessoas olham para uma árvore e dizem apenas uma árvore, arranca uma árvore, corta uma árvore de qualquer jeito, arranca uma flor de qualquer jeito, por que algumas pessoas conseguem enxergar a natureza de uma forma e por que outras pessoas não têm nenhum tipo de respeito ou consideração pela natureza? o que faz uma mente ter uma sensibilidade diferente da outra? Aqui também não podemos deixar de falar, dentro desse assunto, empatia, equilíbrio, sensibilidade, da relação com os animais também. Então existe um, a gente está falando aqui de direito ambiental, e tem um livro que com certeza o professor Tagore conhece, do Mathieu Ricard, que ele fala sobre o direito à vida dos animais também, e aí a gente, por que pessoas têm determinadas relações, têm uma relação de sensibilidade com o animal e outras não têm nenhum tipo de respeito. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar um pouco esse cenário de opressão em relação a outros seres? É só olhar para o urinho do cachorro desse, a gente vai ver que existe um ser ali que está desfrutando desse beijo que a criança deu. Muito bom. Sendo o yoga um caminho para dentro, sendo o yoga um caminho de sensibilização, de maior entendimento, esse eu acredito que é o grande diferencial nesse diálogo que a gente pode ter entre yoga e o momento que a gente está vivendo. o yoga é um recurso hoje bem mais acessível do que já foi há um tempo atrás. E existem, hoje a gente pode encontrar o yoga na saúde, nos hospitais, no SUS. Então, a gente tem trabalhado bastante, de forma bastante intensa, para que o yoga possa ter a sua prática cada vez mais democratizada, naturalmente, mais popularizada, mais acessível. E aqui eu finalizaria com uma frase, dois trechos da Bhagavad Gita, que é um texto popular indiano muito importante, onde Krishna, que é um personagem desse texto importante, ele vai explicar sobre o processo de ilusão e de sofrimento. Ele diz assim, da raiva surge a fantasia, a ilusão. Da fantasia surge a confusão na memória. Da confusão de memórias vem a perda da inteligência e, por causa da perda da inteligência, esse homem desaparece. Mas, conduzindo-se com os sentidos voltados por objetos, porém, mas, porém, porém, livres do desejo e da aversão e comandados pelo si mesmo, pela verdadeira natureza, aquele que se sujeita ao si mesmo, segue com segurança para a serenidade. Finalizo aqui com essa frase, nós não estamos separados, né? A gente pode achar, assistindo um jornal, que o que acontece lá na China está longe da gente, uma mãozinha explodiu, não sei onde. Gente, o mundo está respondendo, o planeta está respondendo, tudo que a gente faz tem, sim, um impacto, seja esse impacto positivo ou negativo. Essa fatura, ela chega mais cedo ou mais tarde. E a única maneira que a gente tem para, a única esperança que a gente tem para os próximos anos, para as próximas décadas, é investir realmente na educação, na conscientização, na sensibilização, né? E aqui, o yoga pode ser um desses recursos para as pessoas que se afinem, que se identifiquem, bastante importante nesse processo. bom, essa era a minha contribuição para o dia de hoje, para o nosso tempo, professor Tagore, professora Lilian, agradeço pelo tempo aqui com vocês e por aqui finalizo aqui a nossa exposição para a gente poder fazer o nosso bate-papo e tirar dúvidas dos colegas. Primeiro, deixo-lhe agradecer, professor Marcos, mestre Marcos, pela aula, pela exposição. Eu tenho já um primeiro questionamento para você. Daqui a pouco eu vou chamar a Lilian. Eu queria saber um pouco de você como é que a gente pode interligar essa relação com a nossa mente e o nosso corpo para a promoção de uma saúde integral, de uma saúde que vá não só cuidar do indivíduo, mas de toda a sociedade. Pois é. Veja bem, Tagore, o que é que acontece? A gente perdeu a fé no impacto que a gente pode produzir. Eu tenho certeza que quando você falou em direito ambiental há muitos anos, o direito ambiental, o que é isso? Muitas pessoas que se alimentam de... têm critérios para se alimentar, muitas começaram há dezenas, há décadas e foram ridicularizadas também. A transformação não é jargão, ela realmente é individual. Mas às vezes a gente procura uma solução que resolva tudo ao mesmo tempo. E aí a gente perde muito quando a gente pensa em resolver tudo com uma tacada só ou com uma ação só. A revolução é bastante individual, ela é coletiva, claro, mas cada pessoa só vai conseguir produzir um impacto verdadeiro, sincero na sociedade com a mudança individual de hábito, de postura. E nesse sentido, para cuidar da saúde mental, isso é uma coisa urgente, isso é uma coisa que eu estava falando ontem numa outra palestra que eu estava dando numa empresa privada, não é uma coisa para a gente começar na próxima segunda-feira, nem depois da pandemia. A OMS lançou um dado em julho de 2021, mostrando que 51% da população mundial já está sofrendo com algum tipo de questão relacionada à saúde mental. E antes da pandemia, a gente já era campeão do mundo em transtorno de ansiedade, quinto lugar no planeta em casos de depressão e terceiro em péssima qualidade de sono. Ou seja, a gente já vinha muito mal com isso. Então, a gente precisa cuidar da mente. Aí nós temos duas vias, uma medicamentosa, que às vezes é necessária, é necessária, e a outra com atividades que possam produzir a resposta contrária à estimulação. Então, se você vai fazer arte-terapia, se você vai fazer yoga, se você vai fazer massagem, se você vai fazer esporte, atividade física é muito bom para o gerenciamento do estresse. Mas, seria uma fantasia até mesmo irracional achar que a gente vai em curto prazo ter um cenário onde a mente da gente vai desacelerar em virtude do cenário que se estabeleceu. infelizmente, o que a gente vem observando em estatística é que isso tem piorado. Então, a gente precisa tomar as providências e dedicar uma parte do tempo do dia para o autocuidado. Eu fui ao botão, só finalizando, eu fui ao botão um pouquinho antes da pandemia e o nosso agente lá de viagens, ele estava trabalhando muito, ele estava, como a gente diz aqui, bombado, né? E eu também estava trabalhando muito aqui, porque a gente estava num momento muito forte aqui de trabalho, de coisas que a gente se comprometeu a fazer. Bom, quando eu cheguei, eu fiquei impressionado que ele estava muito bem, muito saudável, muito corado, muito bonito, e eu falei, cara, me diga uma coisa, você disse que estava aí cheio de trabalho, você estava bombado, você está com uma cara que você não está parecendo que está estressado, nada, e ele falou, mas não estou mesmo, não. Aqui eu faço o seguinte, duas horas por dia são para mim, o resto do dia eu enfrento o que eu tiver que enfrentar, mas essas duas horas eu não abro mão. Então, essa foi a estratégia dele para manter aquela cara maravilhosa, aquele rosto bonito, corado, e cada um tem que achar a sua maneira, sabe? mas isso é uma coisa urgente, não dá para a gente esperar, achar que um cenário vai virar e a gente vai relaxar pelo cenário novo que vai aparecer, a gente tem que se antecipar a isso. E principalmente, Marcos, porque você acha que essa pandemia afetou diretamente a nossa forma de lidar com o outro e consigo mesmo? Eu vejo meus alunos, eu estou dizendo isso, porque a grande parte de meus alunos que estão aqui, hoje eu recebo mensagens sobre síndrome do pânico, sobre problemas com a família, de aceitação, seja da orientação sexual, seja da forma que escolheu levar a sua vida, alguns alunos voltaram a viver com a família por causa que o desempenho, as questões econômicas interferiram nesse momento de pandemia, como é que a gente pode buscar esse equilíbrio mental, emocional, psicológico, mas ao mesmo tempo não entrar num estágio de letargia, as pessoas, meus alunos reclamam que não conseguem fazer as coisas, não conseguem se movimentar porque alguma coisa os abateu. Eu queria escutar de você um pouquinho. Olha só, Tagore, nós vimos muitas coisas belíssimas durante a pandemia, muitas coisas horríveis. Então, assim, pessoas responderam de formas diferentes durante a pandemia. Pessoas ficaram mais sensíveis, mais solidárias, mais empáticas, outras pessoas ficaram um pouco mais neutras, mais blindadas, outras foram, trabalharam de forma inversa até no momento desse. Então, a gente viu de tudo nessa pandemia. Agora, obviamente, o tempo de tela aumentou, a gente ficou por muito tempo teoricamente confinado, praticamente confinado, uma boa parte das pessoas, isso tudo aumentou bastante o nível de ansiedade. Estatisticamente, eu não tenho um dado para te passar, senão esse dado da OMS, que foi de julho de 2021, indicando 51% da população mundial sofrendo por alguma questão de saúde mental. Agora, nós estamos ainda no trauma, isso é preciso a gente entender, a gente ainda está no trauma, a pandemia ainda não acabou totalmente, e a gente ainda vai ter o pós-trauma, ou seja, muita coisa vai precisar ser rearrumada. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar e usar as ferramentas que a gente tem. Hoje, a gente tem um paradoxo, a gente tem um nível de estimulação absurdo, mas também a gente tem um bocado de ferramenta à disposição. Agora, como fazer com que uma pessoa tem uma vida focada, se ela não percebe que está sendo sujeita, está sendo oprimida por essa estimulação, não consegue entender o que está acontecendo. Tem gerações que já nasceram com dois anos por celular na mão, cara. Então, essa pessoa, ela só vai entender isso quando ela se deparar com uma situação de improdutividade, ou até mesmo de doença, ela pode poder rever alguma coisa. Então, é necessário a gente trabalhar também no sentido de informar melhor, de dar opções para as pessoas, de convidar para práticas que possam sensibilizar as pessoas para maneiras de gerenciar isso. Não existe uma fórmula. Cada pessoa tem que achar uma maneira. Quanto tempo do dia eu vou ficar na tela? Quanto tempo do dia para o meu esporte? Quanto tempo do dia para o meu descanso? Isso não é fácil. Não é fácil. Eu não vou dizer aqui para você que é fácil. Isso requer disciplina, requer bastante disciplina e nós estamos sendo levados a não disciplina para o excesso de estimulação. Você vai fazer uma coisa, toca no celular. Vai fazer outra, vem uma mensagem. Fica sabendo de uma coisa no Twitter. Fulano posta alguma coisa no Instagram. Tudo isso te distrai. Você chega no final da manhã e não fez nada, às vezes. Então, é um momento novo da humanidade lidar com tanto estímulo. A gente precisa fomentar mais mais espaços para a gente poder discutir essas soluções, refletir sobre isso. Isso é importante. Deixa eu convidar a minha tirocinista, Lilian. Professor. Lilian, o que a gente tem aí de pergunta? Me conta. Olha, temos muitos comentários positivos, entusiastas. E a Laís, ela faz uma pergunta, não sei se o senhor estaria disposto a responder, porque é um pouco política, porque ela pergunta sobre a condição da mulher, o índice da violência contra a mulher. Depois, ela faz uma outra perguntinha sobre a tradição vegana. e eu tenho outra perguntinha. Então, primeiramente, o senhor poderia responder sobre a violência que existe na Índia contra as mulheres? Tá. Olha só, Liga, pode me chamar de marco, por favor, não precisa me chamar de senhor, não. Olha só, nós, quando a gente vai para a Índia, né, é como eu digo sempre para vocês, assim, como eu falo para os meus alunos, assim, é fantasia achar que um país com 1 bilhão e 385 bilhões de pessoas é um paraíso. Não é, a gente sabe que não é. A Índia é um país que tem muitos problemas, e um dos problemas, um dos problemas é essa relação com a mulher, né, os estupros que acontecem entre castas, né, mas, mas, né, não é isso que a gente percebe no dia a dia lá na rua, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que isso não acontece, isso é uma realidade, é uma tragédia, e é um aspecto, vamos dizer assim, muito ruim da Índia, e é contraditório até, de alguma maneira, e a gente sabe que isso existe lá na Índia, a gente não percebe isso muitas vezes, e eu não tenho muito mais informação sobre isso, eu não sou um pesquisador dessa parte, mas a gente sabe que isso existe lá, a gente ouve muito falar, mas a gente não percebe isso no dia a dia, então eu não tenho, assim, muita muita consistência, muita consistência, a gente vê algumas coisas terríveis lá também, agora, o que é que eu percebo quando eu vou para a Índia, predominantemente, por exemplo, se eu vou para Salvador, para Avenida 7, o que é que eu percebo predominantemente ali? A gente tem uma sensação, né, a gente vê o movimento, a gente vê a sonoridade do povo, a gente tem um ritmo que a gente percebe, a gente não percebe esse ambiente hostil e violento lá na Índia, predominantemente, agora a gente sabe que nos bastidores coisas acontecem, isso é triste, lamentável, seja na Índia, em qualquer lugar do planeta, e a gente precisa trabalhar para que isso realmente termine, né, o mais rápido possível, a gente já está em 2021 e é um absurdo que isso aconteça, não só na Índia, no Brasil, as estatísticas são absurdas, são absurdas em relação à violência contra a mulher também, né, em relação ao veganismo, veja bem, os textos antigos, eles recomendam o uso do leite, recomendam o uso do leite e não recomendam o uso de carnes, os textos antigos, nós estamos falando de textos do século 14, 15, a gente vai ter uma obra chamada Rata Pradítica que diz, olha, num determinado momento, não coma nenhuma carne, mas beba o leite da vaca, é uma recomendação, mas estamos falando de um cenário de 700 anos atrás, tá, o que a gente, hoje, para o nosso cenário como praticantes e professores de yoga, instrutores de yoga aqui, a gente procura não interferir diretamente nessa questão, por quê? Porque a gente acredita que qualquer caminho só é verdadeiro se parte realmente do coração de cada pessoa, né, eu, eu, eu particularmente sou vegetariano desde 1990, eu tenho 30 e tantos anos que eu não concordo, mas foi uma opção minha, natural, né, uma coisa que eu decidi fazer, então, o yoga não é necessariamente vegano para esse cenário atual e não necessariamente o rolocto vegetariano e vegetarianismo, agora, eu poderia dizer para você que a sensibilidade que o yoga promove pode produzir modificações naturais na alimentação, levando a um desses sistemas que muitas vezes tem amparos filosóficos bastante justificáveis, né, especialmente no cuidado com os animais e tudo mais. Exato. Obrigado, professor. Então, a outra pergunta que eu gostaria de, de, pôr aqui é o seguinte, a ciência conhece os bem feitos da, da meditação, certo? Por exemplo, uma melhor tolerância à dor, gestão do estresse e da ansiedade, a imunidade mais, é, mais forte, prevenção da depressão, temos também a melhoração do estresse e do sistema cardiovascular. Professor, ô, Marcos, nós somos estudantes, passamos as noites inteiras lendo, estudando, respondendo questionários e, como, na nossa, nosso cotidiano, podemos introduzir a meditação? Como meditar no nosso mundo tumultuado? Alguns minutos, alguns segundos, umas horas? Exatamente, ótima pergunta. Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção entre o que era feito lá no século X, o século XI, o nível de intensidade que a gente vai encontrar na literatura é algo, muitas vezes, totalmente inviável para os nossos dias atuais, tá? Eu não vou ser renunciante, você também não vai ser renunciante, a gente não vai atrás de guru, a gente não vai ficar escondido numa floresta, nem numa caverna, nada disso. Então, a gente precisa entender que o cenário hoje é diferente. Dentro desse cenário diferente, a meditação, se ela for bem compreendida e bem instruída, ela pode ser uma ferramenta sensacional para esse estilo de vida, até para que a gente possa, dentro desse cenário, desconstruir um pouco o estilo de vida que possa estar um pouco exagerado em termos de estimulação. Então, assim, é possível fazer práticas meditativas em tempos bastante diferentes, em momentos do dia, em situações, é possível usar isso e não deixar que você entre num estado que você colapse pelo excesso de estimulação. Se você tem que trabalhar oito horas, estudar oito horas, dez horas por dia, isso em si já é uma coisa puxada, ou seja, você já vai produzir um tipo de estímulo à sua mente muito complicado, naturalmente. A questão é, como você faz, como você pode fazer para cumprir essas oito ou dez horas de estudo de uma forma menos nociva para a sua mente, para o seu sono, para o seu nível de estresse? Aí é que vem a estratégia, aí é que vem a ferramenta que vai fazer você, por exemplo, dividir essas oito horas em quatro blocos de duas horas e, de repente, em um desses blocos de duas horas, você para com uma hora, faz 20 minutos de meditação e esses 20 minutos de meditação não foram perdidos, você faz os 40 minutos, com mais efetividade do que há uma hora atrás. Então, assim, hoje existem muitas pesquisas sobre meditação, sobre mindfulness, sobre yoga, o número de pesquisas no PubMed é bastante alto, mostrando efeitos importantes. Lembrando que a maior contribuição da meditação para qualquer pessoa é justamente fazer com que você entenda o que está acontecendo por dentro, e como é que você está, e a partir daí você ressignificar o momento seguinte. Entende? Isso é importante. Às vezes, numa prática meditativa, eu percebo que eu estou tão exausto que não dá mais para voltar para o trabalho e eu percebo que eu vou descansar e, no outro dia, eu acordo com a cabeça liberada e vou produzir um pouco mais. Então, a gente precisa entender os nossos próprios recursos para viver melhor. Eu vou fazer uma comparação. Nós não somos máquinas, não somos um carro, mas eu vou fazer uma comparação. Muitas pessoas compram automóveis cheios de acessórios, opcionais. Tem 30, 40 opcionais e a gente não usa um recurso. Usa só o volante, o câmbio, a marcha, acabou e não usa os recursos. Se você sabe usar os recursos, você pode usar aquele equipamento de uma forma bem melhor. Então, a ideia do yoga é você poder entender os seus próprios recursos, as suas potencialidades, os seus limites e se estabelecer na existência de uma forma mais efetiva, menos desgastante, sofrendo menos. mas para isso você precisa se conhecer. O manual está aí dentro. Se você compra a televisão, o manual vem fora, mas o manual está dentro. Você tem que ler esse manual e a meditação é um caminho para fazer isso bem. Como é que você faz? Primeiro, arranjar uma pessoa que, encontrar uma pessoa que te ensine a meditação bem ensinada. Porque a meditação mal ensinada é péssima. Ela deixa a gente com fixações, como por exemplo, parar a mente ou andar 100% do dia em atenção plena. Isso é um problema, isso não é possível. então aprender bem a meditação e depois aprender a usá-la sob orientação da maneira que seja útil para você. Obrigado. Marques, deixa eu, antes de voltar para a Lilian, lhe fazer mais uma pergunta que é curiosidade. Você me contou que dentro dessas viagens que você fez, você conseguiu voltar, se voltar para si, que aprender muito com essa troca com as outras culturas. Conta uma curiosidade, uma que você mais gostou ou algo que lhe fez mudar um pensamento que você tinha, um mindset que você tinha enraizado. Como é que você, conta uma curiosidade para a gente desse seu momento pessoal. Olha, é como eu disse para vocês, a Índia tem coisas belíssimas, a colega trouxe uma coisa que é realmente ruim e a gente não vai ficar aqui escondendo nem colocando panos quentes, a gente sabe que tem coisas ruins, mas tem muita coisa bonita e obviamente quando a gente vai visitar um país a gente vai para tentar ter a contribuição positiva e também lutar pelo que pode ser lutado mesmo como estrangeiros lá. Muitas vezes eu vi estrangeiros, por exemplo, sendo opressores com indianos e eu intervi como estrangeiro mesmo e disse, o que você está fazendo? Você vai para o país da pessoa e você está oprimindo um indiano aqui? Eu não estou entendendo. Se você não gostou do restaurante, você levanta e sai. A gente também precisa fazer esse enfrentamento. A gente não pode ficar ali só assistindo o filme em qualquer lugar que a gente esteja. Mas existem muitas coisas curiosas que vão acontecendo na Índia ali pelo jeito do povo, pela alma, do povo. Como aqui na Bahia a gente tem a nossa alma, a nossa alma baiana que encanta tanta gente, a nossa alma solteropolitana que encanta tantas pessoas no mundo todo, a alma indiana também ela produz, às vezes, cenários, eventos que a gente fica meio encantado. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo lá na primeira viagem. Eu fui pegar um motorista que eu contratei um motorista que precisava me levar numa estrada complicada por 12 horas. E eu acertei a remuneração com ele e ele começou a viagem com 12 horas de duração. E eu fiquei impressionado que depois da segunda e da terceira hora ele não apresentava cansaço no rosto. E eu conversava com ele e estava sempre muito feliz. Eu falei, esse cara vai cansar, a gente vai dar uma paradinha. E ele não reclamava de nada, ele não reclamava do trânsito. E nós demos algumas paradas e ele fez uma viagem de 12 horas sem reclamar. E às vezes eu ficava aqui no trânsito de Salvador em pouco tempo já reclamando. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que sustenta esse rapaz passar 12 horas num trânsito desse e não xingar, não fazer um gesto, não fazer as demonstrações de inquietamento, de estrada. Eu falei, nossa, o que é que sustenta essa pessoa? Isso me deixou bastante curioso. É claro que existem sustentações que são de cunho religioso lá, de fé, tem coisas ali que rolam, mas isso me deixou bastante curioso. Uma outra coisa que eu achei curiosa numa das viagens foi assim, tinha um carro que, eu vi uma batida de carro, teve uma batida de carro. E aí o povo indiano é muito engraçado, ele gosta de assistir qualquer coisa. Se tem uma pessoa discutindo com ela, param as pessoas e ficam ali ouvindo. E aí eu estava procurando uma agência de viagens e indo para uma rotatória grande. Eu tinha que passar toda hora por esse ponto onde o carro estava batendo. E aí quando a gente passou a primeira vez, eu acho umas 5, 6 pessoas assistindo, duas pessoas discutindo. É engraçado que o indiano ele bota a mão no rosto e fica assim, como se estivesse assistindo uma novela. Aí eu fui, não achei a agência, continuei dando o circo. Quando eu passei pela segunda vez, já tinha umas 30 pessoas. Quando eu passei pela terceira vez, já tinha quase 100 pessoas, todo mundo assistindo. E uma pessoa lá discutindo com a outra pela questão do carro. E todo mundo assistindo, parou no meio do dia para assistir uma pessoa discutindo com a outra. tem um bocado de coisa ali muito engraçada, sabe? São coisas de cultura. Agora, uma coisa que me chocou bastante, só para falar uma última coisa, foi uma garota amputada, que mostrou muito uma lição sobre fé. Tinha uma garota que não tinha os membros, superiores e inferiores. E uma pessoa do grupo teve uma relação equivocada com essa criança que estava na rua. Ela tinha mais ou menos 14 anos, 15 anos. E ela disse assim, olha, você tem uma deficiência, não tem os membros, os membros superiores e inferiores. E ela disse assim para essa pessoa, e qual é o problema? Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Essa minha vida é um presente. E a minha próxima vida, eu tenho certeza que eu vou nascer com meus membros superiores e inferiores. E ela falou isso com os olhos brilhando, aquela coisa da fé indiana. E essa pessoa que estava no nosso grupo, ela chegou, ela ficou tão impressionada com essa maneira, com essa fala. E é isso, é um povo que tem muita fé, é um povo que tem vontade de ajudar o estrangeiro, é um povo que é genuinamente muito bom. mas não existe nada de absoluto, nada absoluto em nenhum país do planeta, quando a gente pensa em ser humano, né, Tagório, e a gente sabe que a gente tem um lado maravilhoso e que algumas pessoas, infelizmente, não fazem coisas tão boas, né, em vários lugares. Lilian? Professor, tem mais alguma coisa? Bom, eu gostaria que o senhor deixasse uma última mensagem para nós que estamos vivendo esse momento, assim, de ansiedade, ou como levantar todas as manhãs e assistir o que o nosso planeta está vivendo, essas mudanças climáticas, todas essas pandemias, essa pandemia que nos assoma, o nosso, o meio ambiente, a gente levanta de manhã, a gente faz uma respiração, tem um pensamento, ou a gente tira do espírito todo o pensamento, significa que temos que caçar os pensamentos negativos, temos que aceitar a violência, o que fazemos? Bom, boa pergunta, eu não ouso responder isso, assim, de forma, né, é muito complexo tudo, né? Absoluto, mas simplesmente um conselho de uma pessoa que tem uma experiência muito mais profunda que a nossa e uma prática também bem mais. Perfeito, 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 olha, o que eu diria com toda sinceridade é que eu vejo muita luz, eu vejo muita coisa boa a acontecer. Essa matéria é um exemplo disso. Como a gente vê em vários conteúdos maravilhosos, muita mudança de consciência, muita gente boa, muita gente fazendo diferença, muita gente ressignificando a vida, ressignificando o consumo, só que, infelizmente, a gente não assiste um jornal com as milhares de coisas boas que acontecem nesse sentido, a gente vai assistir um jornal e muitas vezes a gente só vê o lado ruim do que está acontecendo e ainda acontecem coisas muito ruins e em uma quantidade muito alta. Mas, primeiro, eu acho que a gente tem muita coisa boa acontecendo, tem um despertar de consciência acontecendo, né? E nada é em vão, né? Tudo que foi feito dentro de caminhos corretos, eu acho que isso vai gerar bons frutos, né? Agora, nós precisamos também atuar imediatamente, Liga, no sentido, se a gente quer ter uma cabecinha mais saudável, a gente não pode esperar a próxima segunda-feira. E assim, tirar da cabeça que atividades só podem ser feitas se forem feitas uma hora de duração. Essa coisa da uma hora atrapalha muito a vida da gente. Você pode mudar o seu dia fazendo uma atividade de 15 minutos, 20 minutos. Uma caminhada de 20 minutos e um banhozinho gostoso muda o astral. Então, tirar essa ideia de que tem que ser uma hora. Então, fazer um pouquinho de atividade física, um pouquinho de caminhada. Caminhada é gratuita, você pode caminhar até na garagem do seu prédio, até na sua rua, 10 voltas, vai e volta na sua rua e acabou. Então, fazer um pouquinho de atividade física, ter muitas pessoas que disponibilizam conteúdos gratuitos em redes sociais, sobre meditação, práticas de yoga gratuitas, fazer coisas que existem disponíveis também. Repensar o consumo, isso é importante, porque o consumo tira muito da paz da gente. Então, às vezes, a gente está rumando para um ponto que a gente nem sabe qual é o ponto. Às vezes, a gente está custando muito caro para viver sem necessidade. Então, a gente repensar, repensar o que a gente estabeleceu como um consumo de vida também, consumir da agricultura familiar, consumir do pequeno. Os grandes já têm muita coisa. Então, consumir do pequeno, se você pode não ir a um supermercado que já está milionário e você pode comprar ali na feira, compra na feira, tem uma série de coisas que vão preenchendo o coração da gente, que vão fazendo a gente se sentir participando mais. porque essas más notícias deixam a gente acuados, deixam a gente, às vezes, sem vontade, como você for mais, de participar. A gente só vê coisas. A gente fica assim, nossa, agora tem o pessoal que vai assistir que vai acabar tudo. Mas não é assim. A gente está fazendo muita coisa boa também, tem muita coisa fazendo, tem muita gente fazendo coisa boa e a gente tem que se fixar nisso, porque se a gente se fixar nesse lado ruim, a gente vai adoecer ainda mais rápido. Então, pensamento positivo, boas ações, tudo que você joga no mundo bom dá bons frutos. E é isso, propagar coisas boas, seriedade, é isso que a gente pode fazer. Obrigado, professor. Obrigado, Marcos Aquino, obrigado, obrigado. Tivemos a oportunidade nas aulas passadas de descobrir muitas coisas, muitos temas interessantes, graças ao professor Tagore. Como, por exemplo, o Advocacia, vimos também que podemos viver, porque quando nós cuidamos do meio ambiente, eu vi uma reportagem hoje falando sobre as pessoas que foram assassinadas porque defendiam o meio ambiente. Muitas pessoas morrem porque defendem o meio ambiente atualmente. Então, a gente vive defendendo, para defender o meio ambiente, defender os animais, que são causas que não são ligadas ao lucro nem à economia, mas a gente viu com as aulas passadas que a gente pode também viver, pode ter um meio de sobrevivência, porque a gente precisa também ter um salário, nós temos família, nós temos casa, nós temos que viver. E hoje, nós estamos vendo nessa aula que podemos ter um corpo são no espírito são. Estamos cuidando do nosso espírito, porque as pessoas que se ocupam do meio ambiente têm que ter também um equilíbrio emocional, um equilíbrio com o corpo são, com o espírito são. E tudo isso, nós estamos aprendendo com essas aulas, nesse semestre com o professor da Gorda Jano. Obrigada. Obrigado, Vivi. Muito obrigado. Deixa eu agradecer, Marquinhos, mestre Marcos Jaquina. Não, o professor está ótimo. Deixa eu fazer meu agradecimento aqui em nome da turma, em nome de Lili, nosso antigo sinistro, no doutorado, da Universidade Federal da Bahia. Essa aula aberta tem esse objetivo de, foi o que você falou, que você concluiu, de conectar, às vezes, quem ainda está desconectado, é encontrar ali o seu grupo, o seu nicho, para que a vida possa fluir de forma mais leve, tranquila. Eu aprendi isso muito com você. eu quero aqui replicar e compartilhar com meus alunos essa experiência. Acho muito importante. Saiba do meu respeito e admiração muito grande pelo seu trabalho, não só seu, como de sua esposa e de toda a equipe. Eu também, pelo de vocês. Um respeito muito grande. E, dizer uma coisa para você, admiração pela formação, novamente, eu quero botar aqui, a formação de novos professores. você replica a sua atitude, você replica o seu trabalho para que mais pessoas possam desenvolvê-lo também. Isso acho que, num momento como esse de pandemia, é muito importante, Marcos, porque faz com que, em cada micro espaço, a gente tenha um pouquinho dessa luz que você trouxe, dessa experiência, dessa simpatia e leveza. Está bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pelo espaço, a Universidade Federal e a todos que estiveram aqui com a gente hoje, trocando. Admiro muito esse conteúdo que vocês trazem, isso é bravo, isso muda, quebra paradigma, isso é uma realidade já, é caminho sem volta e não é em vão esse esforço e vai dar tudo certo. É porque tudo é assim mesmo, é um processo mesmo de construção, mas tem uma hora que ninguém consegue mais nem, né? Vai ter uma hora que vai ser muito mais fácil, não vai conseguir, exatamente. Eu vou botar a vinheta e a gente está acabando. Um abraço, gente, até mais. tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado, obrigado, professor Togoro, liga.